E vamos a nossa coluna AgroTalento. Cinco erros clássicos de quem produz qualidade no agro e que custa muito dinheiro para esse produtor de qualidade. O primeiro erro, erro clássico é acreditar demais no mercado. Acredita demais no mercado. Não, esse mercado está crescente, esse mercado vai dar certo, esse mercado está bombando. E é verdade, o mercado de produtos de qualidade no agro está muito bom, ele é muito promissor. Porém, quem acredita demais no mercado não toma as decisões, as ações estratégicas de forma a se proteger e de forma a vender muito bem o seu produto. Ele fica acreditando e esperando que vai cair no colo dele, que o produto dele vai ser comprado, que o produto dele vai ter uma demanda absurda simplesmente porque tem alta qualidade. E isso, na maioria das vezes, não é verdade. O mercado, apesar de ser crescente e muito promissor e muito bom hoje para a qualidade, ele exige uma série de questões, uma série de atitudes, uma série de estratégias que a grande parte de quem produz qualidade não coloca em prática. Então, isso é uma coisa muito, muito importante. O segundo erro, que é muito parecido, muito associado ao primeiro erro, é uma crença, é acreditar que vão valorizar o meu produto. Porque o meu produto eu capricho, eu me dedico, eu coloco qualidade, eu investi, eu uso tecnologia. Por uma série de motivos, o seu produto tem qualidade, o seu produto é especial. E aí a pessoa que produz qualidade, o produtor de qualidade, ele acredita que o mercado vai valorizar. E isso, gente, não é verdade. O seu cliente vai tentar comprar pelo menor preço possível. O seu cliente, na maioria das vezes, não vai ver o valor do seu produto, ele não vai perceber o valor do seu produto, porque você não está comunicando o valor desse produto. Ele não entende, ele não percebe, ele não enxerga o valor. Você precisa construir essa comunicação de valor. Você precisa explicar, comunicar, você precisa construir um ambiente, uma comunicação, uma interação com o seu cliente, que ele sinta esse valor, que ele perceba esse valor, que ele veja esse valor. Não vai acontecer por acaso, não vai acontecer de forma automática, não vai acontecer sem que você tenha uma estratégia clara de gerar você mesmo a valorização do seu produto. E a resposta para isso não é ter qualidade. Ter qualidade é só o primeiro passo necessário, porém não suficiente. O terceiro erro clássico é, eu tenho um excelente produto, eu não preciso de marketing. Quanto melhor o meu produto, mais ele vende sozinho, mais ele vai se vender, mais ele... E isso não é verdade. Os produtos que mais vendem, eles têm excelente qualidade, porém, eles têm uma estratégia de marketing muito bem desenhada. E a maioria das vezes, esse marketing é tão bem feito que você nem percebe como marketing. A Apple faz um, a Apple do iPhone, do MacBook, faz um excelente produto e faz um excelente marketing. Mas o marketing deles é tão bom que você nem percebe aquilo como marketing, e você nem muitas vezes enxerga o marketing. Então, anota isso, reflete sobre isso, trabalha nisso. Ter um excelente produto exige um excelente marketing, não o contrário. Quanto melhor é o seu produto, melhor o marketing dele precisa ser. Por quê? Um excelente produto precisa ser vendido de uma forma diferente, precisa ser vendido com um preço diferente. Muitas vezes, precisa ser vendido para um cliente diferente. Então, revisa sobre isso, revisa esse conceito, que é uma grande armadilha, um grande erro. Quem acha que se o produto é bom, eu não preciso de marketing. Muito pelo contrário. Quanto melhor o produto, mais marketing excelente você precisa. Quarto erro. O quarto erro, que é muito comum também, é que se você trabalha com commodities, se você trabalha com produtos padronizados, se você vende soja, milho, se você vende gado para o frigorífico sem nenhuma diferenciação, a velocidade e o custo de venda é muito... a velocidade é alta e o custo é baixo. Você basta um telefonema, basta um WhatsApp, que você vende o seu gado hoje mesmo para bater. Talvez você não vai conseguir escolher o preço que você quer vender. Se você vai vender soja, milho, sorro, gado, você não vai conseguir colocar preço. Mas a velocidade de venda é alta. O custo de venda é baixo, muitas vezes é só um WhatsApp. No produto de qualidade não. Demora para vender e custa para vender. Custa relacionamento, custa contato, custa interação, custa conversa, custa negociação, custa um trabalho de construir desejo, de construir vontade do seu cliente em comprar aquele produto de qualidade. Então, lembra disso que o seu produto tem um custo de venda mais alto e ele tem um processo de venda mais longo. Quanto melhor, quanto mais especial o seu produto, maior o custo de venda e maior o processo mais longo é o processo de venda. E aí com isso, se você tem um produto de qualidade, mas você não sabe sobre isso, não se atenta a isso, não foca nisso e precisa vender hoje, precisa do dinheiro para ontem, a maioria das vezes você vai fazer maus negócios e ainda vai queimar o seu nome, vai queimar o seu produto, vai queimar a sua marca, porque você vai se posicionar como alguém que está desesperado para vender e não como alguém que tem um produto muito especial e que tem gente querendo comprar. Em produtos especiais, quanto mais querer e não precisar, querer e não implorar, mais você vai vender bem o seu produto. Então, se atenta, se preocupa, foca nisso, que isso faz muita, muita diferença. E o quinto erro muito comum é não se atentar ao número mais importante de um negócio que vende qualidade, que é quantos clientes e quão bons são os seus clientes. Essas são as duas grandes perguntas, né? Eu tenho muitos clientes e eu tenho clientes muito bons. Se você tem muitos clientes e clientes muito bons, você tem um excelente negócio. Se você produz uma excelente qualidade, mas tem só um cliente ou tem poucos clientes, ou se você produz um excelente produto, mas tem poucos clientes e clientes ruins, seu negócio é frágil e você não vai vender bem, né? Então, lembre-se que o seu cliente define o seu negócio. Quanto mais e melhores clientes você tiver, mais um negócio robusto você tem. E mesmo que você tenha qualidade, essa regra continua valendo. Não esqueça disso. Toda vez que você esquece as premissas de marketing, de negócio e de estratégia, num produto de qualidade, a tendência é que, infelizmente, você vai ter que vender ou entregar o seu produto de qualidade superior, de custo superior, de dedicação superior, pelo mesmo preço que produtos comuns são vendidos no mercado e com isso você vai ter um resultado muito pior, muitas vezes até prejuízo e uma insatisfação pessoal e profissional muito grande. Então, cuida para melhorar, para se atentar, para focar, para refletir na estratégia de negócio, na estratégia de marketing, na estratégia de vendas de produtos de qualidade, que são estratégias muito diferentes de quem vende commodities. Esse é mais um conteúdo do AgroTalento para ajudar você a ter uma fazenda altamente lucrativa e que construa o seu legado. Um abraço, eu sou o Miguel Cavalcante e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Ótimas dicas. Tchau, tchau.